Música Manifestante em Blumenau Manifestando o seu apoio a Bolsonaro O meu nome é Libertade Pode falar, pode falar Meu nome é Libertade, vem pra rua Vem pra rua Qual a sua indignação contra a Náza, eles são o resultado das urnas? A minha indignação é o povo na rua O povo é soberano É isso aí Brasil, Brasil O que você quer saber do resultado das urnas? Porque a gente está fazendo vídeo para o canal Estou botando protesto aqui no meu canal Bolsonaro, então nós vamos lá protestar Nós não estamos defendendo o Bolsonaro, nós estamos defendendo o Brasil, nosso país Não é o presidente, é o nosso país A partir de agora a coisa mudou, é o país Brasil, bandeira Muda a palavra Brasil, 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 Brasil Deixa eu só concluir O presidente do Brasil até 31 de dezembro de 2022 Se chama Jair Messias Bolsonaro Muitas vezes nós fomos às ruas Foi enviado, foi aberto uma CTJ no Congresso Nacional Pedindo voto impresso e contagem pública dos votos E o nosso pedido não foi ouvido nas ruas, muito menos com os representantes que nós temos lá no Congresso Nacional Como nós fomos votar dia 2 de outubro e dia 30 de outubro de 2022 E não tivemos como conferir o nosso voto Apesar dos nossos pedidos Nós não podemos entender um resultado que não condiz com a realidade que é o povo na rua Então nós estamos aqui desde o dia 2 de novembro de 2022 Na frente dos capartéis, lá em Brasília, de verde e amarelo Pedindo que a ordem e a justiça sejam restabelecidas no nosso Brasil A nossa última instância são as Forças Armadas do Brasil E nós estamos diante do 23º Batalhão de Rodaria Que é uma das Forças Armadas do nosso Brasil Eles têm o dever de nos atender Todo poder emana do povo Está assim descrito no artigo 1º da Constituição Federativa do Brasil de 88 No seu parágrafo único Consulte, dê um Google e você verá que é isso mesmo SOS Forças Armadas Por favor, salvem o nosso Brasil Por favor, salvem a nossa liberdade de estarmos aqui De maneira pacífica Fazendo a nossa manifestação Nós não queremos uma pessoa que esteja no poder Que não tenha legitimidade para estar lá Brasil acima de tudo Pátria amada Brasil